Boa noite, Sr. Presidente, demais vereadores, que nos ouvem e nos assistem, aos funcionários da Câmara, da imprensa, às tradutoras de Libras e a Deus por mais uma sessão. Agradecer a presença do Gerson, da Farmácia, todas as pessoas que estão aí, do Orival, Delorge, que nos assiste, que nos ouve. Parabenizar a Giane por essa semana, que ela vai estar com a gente, esses dias aí, que Deus te ilumine o seu caminho, você é uma pessoa maravilhosa, a gente conhece o seu trabalho junto à Secretaria. Parabenizar mais uma vez ao Pastor Raimundo pelo seu aniversário, porque a gente sabe que o Pastor Raimundo, ele é essa pessoa simples, quieta, mas cada vez que sobe nesse público, aquele dá lições para a gente. Parabenizar, Sr. Presidente, todas as secretárias, que é o dia da secretária. A gente gostaria de homenagear essas pessoas que trabalham por trás das cortinas e que, mesmo nos bastidores, conseguem ser protagonistas. Para saber a importância da secretária, é só passar um dia sem ela, né? A gente fica desesperado procurando documento e elas já sabem aonde estão. E amanhã, também, aniversário de Bueno, onde este vereador, em 2010, pôde fazer a lei, situindo o dia de Bueno de Andrada. Primeiro, 115 anos. Então, os buenenses, né? Eu tenho saudade, até eu sempre disse, quem passa lá, bebe daquela água, jamais esquece. Parabenizar a minha mãe e as orações que têm sido feitas por ela, que a melhora tem sido fantástica. Então, as orações têm sido fundamentais para que minha mãe se recuperasse. e amanhã, né, ela faz 84 anos com muita alegria. É um dom ter uma mãe como é minha. Mãe, te amo, 84 anos, né? E também a Semana do Idoso. Senhor presidente, queria parabenizar, né, que é onde a gente vê as recessões em todo o país. Estivemos hoje no lançamento da GVT, né? Uma empresa voltada para a telefonia, televisão, internet e muito mais. O investimento de 35 milhões. 35 milhões não é do dia para a noite que você consegue. Então, no final disso daí, vai ser, serão ampliados, aplicados no município, 35 milhões. Gostaria de agradecer, presidente, ao Coca Ferraz, por, se eu pudesse citar a vossa excelência, né, que acho que o Mandurinha só não faz verão, mas dois juntos fazem, né? Várias indicações foram feitas, tanto por mim, por Jefferson, que moramos naquela região, Santana, Universal, Laranjal, e na Avenida Bandeirantes, com a Rua 16, vai ser instalado aquele semáforo. Então, muitas vezes, né, presidente, as pessoas acham que é do dia para a noite, mas não é, né? E é complicado a gente, o pessoal pensa que a gente, Giane, vai se acostumando, viu? Eles pensam que o vereador pode do dia para a noite. Em relação à Cadesp, como o nobre vereador Edio disse, né, eu acho que é válido, a Cadesp foi investigada e tal, só que vale lembrar, tem candidato de Matão que, desde 98, ele estava respondendo o processo. 98, são 10, são 16 anos, 16 anos, não é um dia, não é um mês, não é um ano, né, são 16 anos. E agora que ele foi considerado ficha limpa? Agora, né, há quantos anos estão investigando a Petrobras? já se passaram bens, já se passaram isso, já se passaram aquilo, e estão se investigando. Agora, será que é só o governo Marcelo Barbieri que erra? Eu acredito que não, porque errar é humano. errar no mesmo erro duas vezes, aí tudo bem. Mas errou, a gente agradece ao vereador Edio, por quê? Porque foi levado até o Ministério Público, ótimo, provou-se, ótimo, mas vamos ver a sentença final. O candidato de Matão, ele ficou 16 anos respondendo, e não deu nada. Mais comprovado, cadê o, né, numerário, cadê? Não tem. Infelizmente, né, a gente sabe, a gente vê aí o mesmo salão, tá tudo na rua, mas fazer o quê, né? Agora, só aqui que é errado. Só aqui, Gerson, que se faz a coisa errada. Lá fora, nem se comenta, né? Lá fora nem se comenta. É engraçado, rapaz. É toda vez, é Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público. Quem sabe, um dia, o secretário de governo, a gente, de loja, a gente ia mandar primeiro para o Ministério Público, para ver se é válido o projeto, para depois ir para essa casa. Que aí eles vão ficar sem ação, né? Ficaria mais fácil você mandar para lá, é legal, vamos fazer. Como nós fizemos que o próprio promotor aceitou. Não era daquele jeito, mas é que é constitucional. É constitucional, fala na lei federal. Ele quis o quê? Reajustar, do termo, do jeito que ele achou que era melhor, e foi feito do jeito que era melhor. Ótimo. Agora é capaz da bancada do PT vir até aqui em cima e querer levar novamente ao Ministério Público. Mas já foi levado. É, então, já, depende, eu sei, Donizete. Então, é engraçado que tudo é Ministério Público. Na época deles, não tinha Ministério Público, não. Era na, vamos lá, né? Que nem diz o vereador Ed, no fringir dos ovos. Por último, gostaria de agradecer ao James, né? Que está aí, sua esposa, que hoje, se Deus quiser, nós iremos, mais um minuto para concluir, senhor presidente. O senhor tem direito. Aprovar, né? A lei do dia da aliança do amor da mãe rainha, três vezes admirável de Schoenstatt. E se Deus quiser, será aprovado. E mais uma vez, né? aos meus assessores, eternamente grato por eles estarem comigo aí, me aguentando, que eu não sou fácil, né? E, para terminar, Dona Carmen, um beijo, te amo, feliz 84 anos. Obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti